O caminho foi traçado. Capitão entra e três minutos depois recebe o cruzamento de Maurílio. Faz de cabeça o gol do Remo. Sidney é expulso. Menos um no Novo Hamburgo e caminho aberto para o contra-ataque rápido de Landu, que toca para capitão retribuir o presente do primeiro gol. Agora quem faz é Maurílio. A vitória ainda não estava garantida. O Novo Hamburgo não desiste. Aí Sérgio derruba Valdinei na área. Pênalti. Que Luiz Gustavo cobra e diminui a diferença. Dois a um. Ainda faltavam onze minutos para acabar o jogo. Foi o tempo que durou a agonia do Remo. Até que veio o apito final. O que foi o tempo que durou a agonia? O que foi o tempo que durou a agonia? O que foi o tempo que durou a agonia? O que foi o tempo que durou a agonia? O que foi o tempo que durou a agonia? O que foi o tempo que durou a agonia? O que foi o tempo que durou a agonia? O que foi o tempo que durou a agonia? O que foi o tempo que durou a agonia? O que foi o tempo que durou a agonia? Obrigado.